Já em viva voz, Fernando Elísio Freire fez eco dos sublinhados da Correio Silva na página oficial do Primeiro-Ministro do Facebook. O Ministro de Estado reafirmou que o Governo congratula a decisão do Presidente da República em ratificar o acordo e revê inteiramente nos fundamentos apresentados, bem como nos princípios políticos e sociais. Este acordo torna Cabo Verde mais seguro, reforça o combate ao tráfico ilícito, particularmente na nossa zona marítima. Esta ratificação por parte do Sr. Presidente da República reafirma a importância de termos um país mais seguro, mantendo naturalmente a autonomia e a independência. E reafirma e reforça a posição e voz de Cabo Verde no mundo. Com este acordo, Cabo Verde contraria o fatalismo de sermos um país pequeno e demonstra a capacidade que junto temos de tornar o nosso país maior e melhor. ao serviço dos Cabo Verdeanos. Ao contrário da pequena ambição de alguns, o nosso Governo continuará a abrir o país ao mundo, combatendo a ideia de isolicianismo que apenas beneficia uns poucos. Este acordo aprofunda as relações com os Estados Unidos da América, mas é também um sinal que damos ao mundo da nossa capacidade de afirmarmos alianças que contribuem para o desenvolvimento de Cabo Verde. As palavras do Sr. Presidente da República e nos quais nos revemos reforçam a necessidade de olharmos para a política ao serviço das pessoas. Do nosso lado, continuaremos a colocar o interesse nacional acima dos interesses partidários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.